Música Lula, o padrão, o seu lugar é na prisão! Lula, o padrão, o seu lugar é na prisão! Lula, o padrão, o seu lugar é na prisão! Lula, o padrão, o seu lugar é na prisão! É a voz do povo, porra! Vai tomar no cu, Lula, caralho! Lula, o padrão, o seu lugar é na prisão!